O armário da mulher foi revirado. O ex-marido pegou as roupas e jogou-o para o lado de fora. Lá embaixo, a cena retrata a fúria do homem. Ele chegou a derrubar o portão para entrar na casa, onde os dois moravam com o filho do casal e o enteado dela. Mas é que dois dias antes, houve um desentendimento e a esposa conseguiu uma medida protetiva, determinando que o ex mantivesse a distância de pelo menos 500 metros da vítima. Por isso, ele teve que sair da residência. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que o casal passava por um processo de separação conturbado e ela já vinha sofrendo violência psicológica. Ele me xingava, falava palavrão, colocava minha autoestima embaixo. Esse caso aconteceu no setor Jardim São José, aqui em Goiânia. Na hora que a mulher voltou para casa e se deparou com um homem alterado, jogando as roupas para fora, na rua passava a equipe da Ronda Ostensiva Municipal. Os agentes faziam um patrulhamento de rotina e viram o portão arrombado e também a mulher gritando, pedindo socorro. Na hora da abordagem, verificaram que se tratava do descumprimento da medida protetiva. A princípio, nós já sabíamos que tratava-se de uma situação de roubo, assalto, mas ela nos informou que tratava-se do seu ex-companheiro, que havia invadido a casa e derrubado o portão de porta do seu veículo. Informou também a equipe que ele tem uma medida protetiva, ela tem uma medida protetiva, que ele não poderia estar se aproximando dela a menos de 500 metros. Medida protetiva essa dada a ela no dia 18 desse mesmo mês. Ontem, eles já tiveram um entreveio por conta dessa medida que ele não respeitou. Ela veio até aqui à delegacia da mulher para tomar as providências, mas quando a polícia chegou ao local, ele já teria ido embora. E hoje ele revoltado com a situação, voltou ao local, derrubou o portão com o seu veículo, revirou a casa, jogou vários objetos dela para fora da casa, roupas, utensílios, revirou a casa toda, estava muito alterado e exaltado. Nós conseguimos aí conter ele e encaminhamos aqui para a delegacia da mulher para as medidas cabíveis. O homem de 36 anos foi levado para a delegacia da mulher e ficou preso por não cumprir a medida protetiva estabelecida pela lei Maria da Penha. A vítima relata que antes do ex-companheiro entrar na residência, recebeu vídeos dele chegando com a polícia militar e dizendo que seria uma restituição de posse. A restituição de posse juntamente com a polícia que está aqui, aí fala para a sua amiga se ela quiser vir cá, ela pode vir cá. Eu estou dentro da minha casa, entendeu? E que é o que ele manda na casa aqui, a casa é minha. O que ele alegou é que a residência é dele, que eles vêm aí num processo de separação já conturbado e que ele não aceita essa medida protetiva de ficar longe da casa que é dele. Então ele voltou revoltado com a situação, exigindo que ela saísse. A vítima de 28 anos é estrangeira, nasceu nos Estados Unidos e tem cidadania mexicana. Disse que foi visitar a família por três meses e acabou sendo intimidada por outras mulheres e agora não aceita mais esse tipo de situação para a vida dela. Tem que parar, né? Falar, não, até aqui chega, entendeu? Eu só quero o divórcio, entendeu? Eu só quero essa separação e divórcio. E eu quero a guarda do meu filho, entendeu? Que é o mais importante para mim.